Oi turminha, e aí? Vamos nos preparar para a nossa aula de segunda-feira. Vamos lembrar que segunda-feira a gente combinou de ser a nossa festa do pijama. Então a gente pode ir com o nosso pijaminha, com o nosso bichinho de dormir e ó, prepara uma pipoquinha, porque depois do recreio nós vamos assistir um desenho juntinhos. Então esteja com a sua pipoquinha aí bem preparadinha, coloca dentro de um saquinho, uma marra, que ela não vai murchar. E após o recreio, a gente pega o nosso potinho de pipoca e vamos assistir também um desenho que tem a ver com a nossa aula. Esteja também aí com o seu quadro posicional que nós fizemos semana passada, o material dourado e a apostila ângulo de matemática, aberta na página 32. É importante que o seu matifique também esteja a pontos, porque com certeza nós vamos duelar na arena. Vai ser um dia muito legal, com brincadeiras, com jogos e também com a nossa apostila. Tudo isso vai se transformar na nossa festa do pijama. Então, prepare o seu pijama bem legal, prepare o seu bichinho de dormir, a sua pipoquinha ou um biscoitinho para a nossa hora do cineminha. E não se esqueça, envia foto para a gente aqui no grupo, vamos ver como é que está você com o seu pijaminha preferido. Até lá para a nossa festa do pijama!